Vamos conferir agora a agenda do Cine 14 Bis para hoje e tem a estreia de uma sequência bastante aguardada de um super-herói bastante engraçado. Veja agora na nossa agenda cultural. Hit it! There's this kid. He's in trouble. Move or die. Pump the hate breaks, Thanos. I ain't letting cable get to him. But I can't do this alone. We need backup. We're gonna form a super-duper fucking group. It's time to get back on LinkedIn. Meet Ben Lump. My name's Shatterstar. Domino, I'm lucky. Luck isn't a superpower. And certainly not very cinematic. Quando o super-soldado Cable chega a uma missão para assassinar o jovem mutante Russell, o mercenário Deadpool precisa aprender o que é ser herói de verdade para salvar. Para isso, ele recruta seu velho amigo Colossus e forma o novo grupo X-Force, sempre com o apoio do fiel escudeiro Dopinder. Deadpool 2 é a sequência das aventuras do mercenário Tagarela. Na história original, o herói adquire super-poderes após uma experiência científica e decide se vingar da pessoa responsável por sequestrar a sua namorada. O filme está em cartaz até a próxima quarta-feira em duas sessões diárias, às sete e às nove e meia da noite. A censura é 18 anos. Bring it on, One-Eyed Willy. Oh! Yeah! Your bullets! They're really fast! And last but not least, Peter. Any power you want to tell us about? I don't have one. Um, I just saw the ad. You're in. A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL